Primeiro, cadastro de proposta. Então, assim que o órgão for lá, cadastrou, no exemplo que eu dei aqui para você, cadastrou, se ele cadastrou hoje, cadastrou hoje, amanhã às 8 horas da manhã a dispensa já vai estar no ar. Amanhã às 8 horas da manhã a dispensa já vai estar no ar. E aí você vai ter três dias úteis para fazer esse primeiro passo aqui. Então, esse primeiro passo, eu estou participando aqui de uma cotação eletrônica, tá? Nessa, desculpa, de uma dispensa eletrônica. E observe o seguinte, se você olhar aqui no título, é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Então, está escrito dispensa eletrônica, tá? Está escrito dispensa eletrônica. Como no título vai estar aqui, ó, dispensa eletrônica. Então, não é uma cotação, é uma dispensa eletrônica, como a gente viu aqui no início da live, qual que é a diferença entre cotação e dispensa. Então, eu já sei que as dispensas são aquelas que podem ir para valores até R$99.999,99, tá? Então, aí eu vim aqui, ó, serviço de manutenção reforma, esse exemplo aqui, tá? É, coloquei o valor unitário, R$9.000,00, o valor total dessa dispensa que eu participei aqui, ó, R$90.000,00, R$90.000,00, tá? E aí, eu envio minha proposta aqui, tá? Então, eu enviei a proposta, eu vou ter acesso aqui, ó, do período que as propostas ficaram abertas, que foi nesse caso do dia 18 ao dia 23, é no mínimo três dias úteis. Mas, às vezes, pega sábado, domingo e acaba ficando um tempo maior, tá? Mas, no mínimo, três dias úteis. Ah, o órgão pode deixar uma semana? Pode, o órgão pode deixar uma semana, tá? E o período de lances? O período de lances é aquele dia que eu falei para vocês, que o órgão vai, o Comprasnet vai disponibilizar. Quem mandou a proposta vai poder entrar e encaminhar seus lances. E preste muita atenção, essa etapa de lances na dispensa, ela pode acontecer, né, de seis horas, sete horas, oito horas, tá? Então, ela começa sempre às oito da manhã, ela pode terminar às duas da tarde, às três da tarde, às quatro, às cinco, às seis. Sempre horário comercial, não vai acabar depois do expediente, não. Sempre em horário comercial, tá?